Algumas coisas precisam ser colocadas aqui, porque, primeiro, já passou um ano do nosso governo, do governo do presidente Lula, não foi um ano fácil, ninguém mais quer olhar para o praçado, nós temos só a falar de coisas boas, eu estou extremamente otimista com este ano de 2024, mas é importante, na forma, nós nos posicionarmos ou reposicionarmos em alguns pontos. O primeiro é, o governo do presidente Lula tem muita entrega já feita e que precisa ser divulgada. Eu fico na minha área, obviamente, vou fazer aqui propaganda do meu ministério, em nome da minha equipe maravilhosa, dizer que não foi fácil recriar o planejamento no Brasil. Primeiro que o Brasil não tem cultura de planejar, o Brasil é sempre para ontem, o Brasil tem pressa, e tem que ter pressa mesmo, enquanto tivermos uma criança passando fome neste Brasil, nós não podemos dormir sossegados e temos que realmente ter pressa naquilo que nós estamos propondo a fazer. Mas, paralelo a isso, lamentavelmente, o Brasil não tem a cultura de respirar fundo, gastar tempo, e não é gastar, é ganhar tempo, em pensar a médio e longo prazo, aquilo que queremos, onde queremos estar em 2026, em 2030, em 2040 e, quem sabe, em 2050, se Deus nos der vida para isso. Então, não era fácil, já não é fácil. Imaginem pegar um país que, sem planejamento, não tinha sequer um ministério e recriar, trocar o pneu com o carro andando. Essa foi a realidade, não só do Ministério do Planejamento, como do Ministério do Meio Ambiente. Uma coisa é começar do nada, da inércia. Já é difícil. Pegar um carro parado e fazer ele alcançar a velocidade, qual é hoje a velocidade permitida, até, dependendo das estradas, 110 km por hora, eu acho que é isso, já é difícil. Imagine vocês pegarem, nós pegarmos um carro andando em marcha ré, fazer ele parar e andar para frente. Eu acho que foi isso que aconteceu com o país na área do planejamento, por isso faltou vacina no braço do povo brasileiro, e foi isso que aconteceu na questão ambiental. E aí eu falo com conhecimento de causa, não mais conhecimento que Marina, porque eu estava no Senado Federal. Eu vi a quantidade de decretos ilegais e inconstitucionais que o ex-presidente tentou, tentou não, ele chegou a publicar e nós conseguimos derrubar no que se refere aos retrocessos na pauta ambiental. Nós vimos o que aconteceu com o aumento de garimpos, com o desmatamento ilegal, com toda a situação em relação aos biomas, com os povos originários, nós vimos isso tudo acontecer. Então, assim, quando Marina fala que esse é um ano de celebração, esse é um aumento de celebração, é um aumento de celebração. Não dá para falar que fizemos pouco, nós fizemos muito. Talvez tenha faltado um pouco de nós, um pouco menos de humildade, um pouco mais de trabalhar um pouco mais para fora, trabalhamos muito internamente, de poder publicizar tudo aquilo que fizemos. O PPA é um exemplo disso. Não foi fácil. Não foi fácil quando o presidente Lula falou assim para mim e para o ministro Márcio, aqui representado pelo Renato Simões, agradeço e mando um abraço para o querido amigo Márcio, falou, Simônio, eu quero que você vá com o Márcio, rodar o Brasil, perguntar para o Brasil o que Brasil você... Eles querem para os próximos quatro anos, mas nós fizemos. Fizemos porque sabíamos que era importante entregar uma carta náutica, uma bússola, ainda que com médio prazo, planejando o futuro até 2027. Fizemos por aqui. Fizemos por aqui. Fizemos por aqui. Fizemos por aqui. Fizemos pois só o fim.